O Brasil já não é mais o mesmo, principalmente depois de insurgir um protagonismo de quem não recebeu um único voto. Diante desta clara perseguição política, dá pessoas corajosas que não temem a caneta dos ditadores. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O jurista de renome Ives Gandra Martins participou do programa Direto ao Ponto da Jovem Pan e sinalizou que já estamos vivendo uma democracia relativa. Mas foi na Gazeta do Povo que Ives Gandra denunciou a nossa atual configuração das cortes altas. Contudo, nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal tem adotado uma nova linha de interpretação pela qual os seus membros também se colocam como os defensores da democracia, no papel que deveria ser exercido pelo próprio povo. A partir daí, integrantes do STF desenvolveram um conceito próprio de democracia, decidindo se alguém pode ou não ser eleito, fazendo até interpretações mais extensivas, como foi o caso do ex-deputado Deltan Delanhon, que, sem sequer ter sido aberto um processo administrativo contra ele no Conselho Nacional de Justiça, uma mera possibilidade de tal fato ocorrer foi considerada o suficiente para justificar uma decisão unânime por sua perda de mandato. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que defendeu a implantação no país de unas com voto auditável, ele tratou de algo que já vinha sendo defendido há muitos anos, pelos muitos que querem aperfeiçoar o processo eleitoral atual. Baseado nessas mesmas unas, cujo modelo é um dos poucos adotados no mundo. O simples fato dele ter expressado a representantes de missões estrangeiras na suposição em relação a essas unas, que considera fraudáveis, serviu de justificativa para que perdesse direitos políticos. A partir do simples fato de ter constatado uma fragilidade no sistema e a expor publicamente, levou o ex-presidente a receber a maior sanção possível da justiça eleitoral. Por tudo que eu li na imprensa e por tudo que eu acompanhei em relação a esse importante julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, a ineligibilidade aplicada ao ex-presidente Bolsonaro tem apenas o alcance de o impedir a concorrer numa eleição no prazo de oito anos. Em relação ao questionamento provocado pelo PDT, com um pedido para torná-lo inelegível, há um aspecto interessantíssimo. Circulou pelas redes sociais nos dias seguintes a decisão da maioria dos ministros um vídeo do Sr. Carlos Lupe, presidente da mesma agremiação partidária, que propôs a ação de ineligibilidade de Bolsonaro, fazendo as mesmas declarações contundentes em relação às mesmas urnas eletrônicas, mostrando desconfiança de que elas eram mesmo fraudáveis. Em uma rara decisão, o presidente Bolsonaro foi condenado pela opinião que ele tinha sobre as urnas eletrônicas, de que elas eram fraudáveis. Unas estas, cujos modelos são pouquíssimos usados no mundo. Um presidente da república se manifesta por entender que é necessário haver voto impresso auditável e está apenas expondo a sua opinião. Se ele é condenado pela justiça eleitoral com a pena máxima por essa razão, o que então se pode esperar? A inclinação das cortes superiores, formada em sua maioria por indicados de presidentes de esquerda, é a de fazer uma interpretação mais genérica da Constituição, em função de seu viés socialista. Com um STF e um TSE, com análises vinculadas a uma linha de princípios socialistas, o judiciário acaba se contrapondo às visões de um sentido mais liberal, com mais ênfase para a liberdade da sociedade em relação ao Estado. Deltan Dallagnon parece estar aos poucos acordando para a vida política e percebendo quem é o verdadeiro inimigo neste contexto. No Twitter, ele afirmou A cassação de Bolsonaro eram favas contadas. Não porque exista um fundamento jurídico firme para a ineligibilidade, mas porque é consenso que a cúpula da justiça se tornou cúpula da política. A capa dos autos, o alinhamento político dos ministros e os interesses em jogo determinaram o destino do julgamento. Como temos visto em outros casos, é assustador como isso virou normal para a grande parte da imprensa. Como expus nas últimas duas semanas em artigo e em comentários na Gazeta do Povo, assim como em live na terça com especialista em direito eleitoral, minha visão é a de que a ineligibilidade de Bolsonaro é indevida e desproporcional diante dos fatos delimitados na ação. Além disso, a expansão dos fatos julgados é incoerente com a própria postura do TSE, no julgamento da chapa Dilma Temer. O poder judiciário não é eleito e deve ser um órgão técnico, não político, quando a cúpula do judiciário extravasa os limites de seu poder ou decide de modo incoerente explicitando que suas decisões são guiadas por vontades pessoais e não pela lei, mina o Estado de Direito e herode ainda mais a credibilidade da justiça e a confiança da democracia. E para confirmar as críticas, o ministro Barroso, durante a abertura do sétimo encontro do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil em Porto Alegre, afirmou O poder judiciário no Brasil após a Constituição Federal de 1988 viveu e vive ainda um vertiginoso processo de ascensão institucional. Deixou de ser, já há um tempo, um departamento técnico especializado. Passou a ser um poder político na vida brasileira. Houve mudança na natureza, no papel, na visibilidade, nas expectativas que existem em relação ao poder judiciário. E Barroso parece cego, já que ele não vê problema nessa ascensão institucional de representantes do PT e não do povo brasileiro. Progressistas precisam acordar, porque não há nenhuma equivalência entre Lula e Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo de uma das vítimas deste abuso do judiciário e afirmou Uma mulher, mãe de família, que não oferece risco a ninguém. Presa em uma cela por seis meses, com seus direitos fundamentais violados e passando pelas maiores humilhações. Ladrões e traficantes recebem tratamento melhor no Brasil. Seu marido também está preso, nas mesmas condições. Uma família que carregará para sempre as marcas do autoritarismo. Com eles, ainda há centenas de inocentes pagando pela inconsequência de uma minoria de vândalos e pela ambição de meia dúzia de aspirantes a ditadores. Não se engane, isso jamais aconteceria em uma verdadeira democracia. O comentarista da Jovem Pan News, Roberto Mota, deixou bem claro que não há equivalência. Erram os que usam o termo bolsonarismo de forma depreciativa, fazendo uma equivalência com o petismo. Tem gente que diz, são dois extremos, não sou nenhum nem outro. Mas não se pode fazer uma equivalência moral entre quem defende a liberdade e quem defende o totalitarismo. Não se pode fazer uma equivalência moral entre quem defende lei, ordem e justiça e quem acha que a prioridade são os direitos dos criminosos. Há um vídeo circulando nas redes de uma mãe encontrando seus dois filhos, depois de seis meses presa por se manifestar. É preciso uma reflexão sobre o que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil?